Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de improvisação passo a passo, ok? Demoramos aí alguns dias para fazermos outra aula, mas você já vai entender o motivo, ok? A partir de 1º de julho, que é hoje o dia que estamos lançando esta aula, eu estou também lançando um projeto pessoal e que eu convido você também, independentemente da data que você está vendo esta aula, ok? No canal Palavras de Graça, que é um canal do Youtube, você pode botar Palavras de Graça Lucas Farias, a partir do dia 1º de julho, eu vou estar lançando todos os dias um vídeo sobre crescimento pessoal com assuntos em várias áreas, áreas diversas, desde crescimento pessoal, família, criação de filhos, educação financeira, casamento, enfim, princípios universais e principalmente centrado na Palavra de Deus, que faz parte da minha vivência, da minha crença. Então, eu compartilho isso com você, você pode dar uma passada lá no canal e observar o conteúdo, ver se ele também é relevante para você. Então, eu passei algumas semanas me preparando, estudando, não só para isso, porque eu já venho estudando e, enfim, me preparando isso há mais de anos, mais especificamente para esse compromisso que é um compromisso pessoal, está certo? Isso faz parte do meu projeto de vida, do meu propósito, atrelado principalmente também à música. Então, lá também vai ter muitas mensagens onde não tem como não falar da música, mas eu quero, além de ajudar as pessoas na parte musical, eu quero também passar conhecimentos que eu obtive e que me trouxeram uma bagagem, um amadurecimento e muitas vezes esse conhecimento veio através do sofrimento, veio através das dificuldades e eu não gostaria que as pessoas passassem pelo que eu passei. Elas podem evitar isso através da sabedoria. Então, eu passei essas últimas semanas fazendo, finalizando algumas ideias e precisando, né? Como eu vou precisar durante o ano todo, me dedicar bastante, ler bastante livros, enfim, estou bem focado nisso. É algo que eu quero fazer, é o meu projeto de 2018. Se você me acompanha já há algum tempo, a gente começou com o projeto do SimSax, foi um projeto também para estar abençoando os saxofonistas em geral. A gente fez em 2015, 2016. Eu não consegui fazer em 2017 por muitos motivos, mas eu decidi fazer o curso de improvisação passo a passo, que é esse que você está assistindo, já estamos em quase 30 aulas. E esse ano eu decidi alargar um pouco mais esse projeto e expandir além da música, ok? Então, eu tenho certeza que será o conteúdo que vai te ajudar também, porque a música é uma parte da nossa vida. Então, se você não estiver bem nas diversas áreas, como ser humano, quando você não está bem nas finanças, afeta a tua família. Se você como família não está bem, afeta o teu trabalho. Se o teu corpo, tua fisiologia não está bem, afeta o teu emocional. Então, é sobre isso que eu quero tratar nesse projeto que eu chamo de Transforme Sua Vida. É algo que eu quero estar compartilhando e ajudando também muitas pessoas. Não tem nenhum tipo de fins lucrativos, ok? E isso é algo que eu quero realmente estar abençoando as pessoas. Então, você pode estar se inscrevendo lá nesse canal, você pode também estar divulgando o conteúdo para aquelas pessoas que, de repente, tem uma pauta sobre depressão, sobre ansiedade, sobre alguém que está doente, que está sofrendo sobre isso, problemas no casamento, problemas na família. E, de repente, você conhece alguém e acha aquele conteúdo relevante e você pode estar direcionando, ok? Então, eu queria fazer esse parêntese aqui, antes de a gente começar a nossa aula, que foi por causa disso aí, às vezes, tem algumas pessoas, alguns amigos que, às vezes, perguntaram Professor, quando é que vai ser o próximo vídeo, né? O meu amigo Sandro perguntou algumas vezes. Então, foi por causa desse projeto que começa 1º de julho. No caso, hoje eu estou lançando essa aula também, hoje no dia 1º de julho de 2018, tá certo? Mas você é o nosso convidado para estar vendo também, assistindo a esse canal, que era um canal de programa de televisão com reflexões, temas de princípios de vida espirituais que a gente fazia no canal local aqui em Maceió, Alagoas, ok? De onde eu sou, tá legal? Então, na aula de hoje, eu queria falar, vamos entrar no assunto de hoje, tá certo? Eu tenho um conceito e, enfim, uma sabedoria musical para você muito importante, tá certo? E eu quero que você guarde isso. Muitas pessoas, quando vão improvisar, tá certo? Tem essa questão da melodia e da harmonia. E nós já passamos aí em algumas aulas, a música, por exemplo, Só Danço Samba, Take the A-Train. Então, por exemplo, quando você pega a partitura, a música Só Danço Samba, por exemplo, ou Take the A-Train, que é a mesma coisa. Eu vou usar aqui o sax soprano, tá certo? Então, eu vou pensar aqui em Ré maior para mim, porque a música está em Dó maior, tá certo? Então, o que vai acontecer? O primeiro acorde da música, ele é Ré maior, porque o tom é Ré maior. Já no segundo acorde da música, você observa que esse acorde é um Mi maior. E o que é que vai acontecer? No campo harmônico de Ré maior, nós temos como segundo grau Mi menor com sétima. E ele colocou um Mi com sétima, ou seja, um acorde dominante. Então, quando você vai para esse acorde, você tem a possibilidade de pegar uma nota que está aqui em Ré e segurar, por exemplo, para o Mi. Vou dar um exemplo. Se você segura na própria nota Ré, que é a tônica de Ré, e vai para o Mi Ré, que é a sétima do Mi, essa nota é comum à escala de Ré maior, tá certo? Esse mesmo Ré, ele pode ficar segurado para o, por exemplo, o Mi menor, que depois ele vai fazer Mi menor. Depois ele dá um Lá com sétima para resolver no Ré. O que é que eu quero falar com isso na aula de hoje? É que você tem uma harmonia e você tem uma melodia em cima que você está construindo. Você pode enfatizar notas que são comuns à escala, à escala que o seu ouvido, a gente está em Ré maior, então o seu ouvido vai estar atento às notas da escala de Ré maior. Ré, Mifá, Cnido, Sol, Lá, Cnó, Cnido, Ré, ok? Quando você vai para o Mi maior, dentro desse Mi maior, existe uma nota, pelo menos dentro desse acorde, que já vai chocar com essa escala de Ré maior, que é o Sol sustenido. O Sol sustenido é a terça do Mi maior. Então, o que acontece? Se você quer criar no ouvinte uma surpresa, você quer sair um pouco dessa sonoridade do Ré, você vai buscar no Mi essa nota que é diferente, que está fora da escala de Ré. Então, você pode improvisar com as notas básicas de Ré o tempo todo, mesmo mudando os acordes, obviamente você vai escolher as notas que também são comuns no outro acorde e você não vai criar tanta diferença, porque o Ré maior vai permear o seu improviso. E agora vem aquilo que a gente faz na hora do improviso, ou seja, de cada acorde, atento a isso agora, essa informação, você vai pegar de cada acorde as notas mais diferentes ou distantes do tom que está sendo tocado, para quê? Para criar o contraste, tá certo? Para você criar esse colorido na hora do seu improviso. Isso vai fazer uma grande diferença. Deixa eu te dar um exemplo, a música Samba de uma nota só, tá certo? Ela repete a mesma nota Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só Então, ele fica em uma nota, enquanto a harmonia sai mudando Essa nota que está ficando fixa, ela é comum a todos os acordes Ela é algum grau de cada acorde, pode ser a tônica, a terça, a sétima, a nona De algum desses acordes. Mas na hora do improviso, a beleza vai ser você agora Mostrar harmonicamente esses acordes para o ouvinte, ou seja, você vai fazer o desenho De cada um desses acordes que não vai ter como você ficar só em uma nota Existem músicas que, quando estão dentro do centro tonal, isso nós já vimos na aula Você consegue ficar em uma escala só para todos os acordes Mas em músicas mais complexas e sofisticadas, como também já vimos, você vai precisar Escolher bem as suas notas Então, você pode, tendo uma harmonia sofisticada, escolher notas mais leves Que são, que pertencem aos acordes que estão sendo mudados Mas que elas pertencem à escala do tom original, do tom raiz Ou você pode pegar as notas mais distantes da escala do tom básico Por que você está mudando as notas? Por causa dos acordes que estão em baixo, que estão mudando Você vai observar, por exemplo, esse exemplo que eu falei dentro do só danço samba Onde você tem o segundo acorde, um mi com sétima E você está pegando o só sustenido E quando chegar, por exemplo, no lá com sétima Geralmente, alguns plealões colocam lá com sétima e a quinta aumentada Tá certo? Então, eu vou colocar aí para você ver a harmonia Então, o que vai acontecer? Quando você chega mi menor com sétima e dá o lá com sétima E a quinta aumentada Que, para mim, que é lá maior, vai ser o mi sustenido, que é o fá natural Esse fá natural está fora de ré maior Então, é nesse momento que eu posso criar um colorido Ou seja, pegar uma nota afastada do ré maior para criar um colorido Então, deixa eu colocar aqui o playback para que você possa ouvir isso aqui dentro Da demonstração aqui de só danço samba, ok? Só danço samba, dó maior, ré maior para mim, tá certo? Vou fazer um tempo uma vez e já vou improvisar, né? Ó, profe, isso Tchau, tchau. Então, o que acontece? Por exemplo, nessa música, quando eu estou Ré maior, eu fiz aqui Ré com 7 maior, RPG. Quando eu vou para o Mi, eu enfatizo o sol sustenido por estar fora da escala de Ré maior. O sol sustenido lá é sol natural, então isso já cria um colorido. E mesmo que eu esteja tocando essa música, em algum momento eu posso usar notas longas, que eu segure, como eu falei, por exemplo, se eu pegar a nota Si, Si é a sexta do Ré, Si é a quinta do Mi com 7, Si é a quinta do Mi menor, Si é a quinta do Lá, Si é a sexta do Ré, ou seja, o Si, eu poderia estar segurando essa nota daqui o tempo todo. Vou fazer um exemplo aqui para você. Eu vou segurar a nota Si o tempo todo, já que ela vai ser uma nota impermitida. Ou seja, eu segurei uma nota, mas que ela não cria esse contraste que eu quero passar para você. O contraste de você, a raiz básica, a escala básica é o Ré maior. Então nós temos esse Ré maior. Todo acorde que permitir uma nota fora de Ré, procure utilizar essas notas que estão fora de Ré, porque irão criar o colorido. Além do que, você vai ter que também mostrar para quem está apreciando a sua música, essa harmonia através dos seus arpejos. Então se eu estou usando o acorde, se eu estou usando um instrumento melódico, que não faz o acorde, um bloco, mas eu vou ter que mostrar através dos arpejos. Então eu tenho que estar com essa harmonia antes, Ré maior, Mi maior com o sétima, Mi com o sétima, né? Mi menor, Lá com o sétima, posso dar o aumentado, né? A quinta aumentada com a sétima. Então eu fiz aqui a harmonia da parte A, ou seja, sem o playback, quem toca o violão, o teclado, já vai perceber esses acordes, né? Para eles vai ser Dó maior, Ré com o sétima, Ré menor, Sol com o sétima, e a quinta aumentada, Dó, né? Então essa harmonia você tem que praticar bem. Não é só você tocar o play along, olhando, é você ter essa harmonia e fazer ela sem nada. Sem o auxílio de nenhum instrumento. Tocar com o play along é como se fosse uma muleta, no bom sentido, é legal, mas você tira todos os artifícios que podem cooperar para que você fique só, só você e o seu instrumento. E você mostrar a sua melodia e sua harmonia. Quem é bem resolvido sozinho, toca bem sozinho, vai tocar bem em duro, em trio, em quarteto, seja lá o que for, ok? Se você estiver bem resolvido com você, isso vale também para a vida, né? Quem é bem resolvido sozinho, consegue viver a dois, bem. Agora, quem não está resolvido, é problema sozinho, com certeza vai gerar problema. Então essa máxima vale para a música. Se você tem essa, por exemplo, eu vou tocar a música, só danço o samba e vou mostrar essa harmonia, por exemplo, da parte A, né? E entro na parte B. Então o que acontece aqui? Eu fiz essa harmonia que já é o que está sendo tocado pelo contrabaixo, pela guitarra, pelo violão, pelo piano e aí quando eu tocar com eles vai encaixar. Então tem gente que dá uma nota, duas, isso não significa que é errado, mas mesmo que ele dê uma ou duas notas, ele tem que ter essa consciência de que ele também pode mostrar o acorde todo, esse acorde que está sendo tocado por todo mundo. E quando você for escolher as notas, procure escolher o que o Jamie Bersoddy diz, a escolha rica e não a escolha pobre. Procure fazer notas que contrastam. Então em cada acorde, principalmente nesse tipo de música, iremos ter notas que estão mais afastadas da tonalidade, ou seja, notas que são as tensões mais belas de cada acorde que você vai poder fazer um colorido no seu improviso. E você pode até escrever na partitura, olha, nesse acorde eu vou enfatizar tal nota e tal nota. Nesse acorde eu vou improvisar, botar um arpejo e tal. Todas essas dicas nós já passamos em aulas anteriores aí. Então isso é importante para que você possa tocar bem o seu improviso. E além de que, uma dica também, ouro, que aqui eu posso passar para você, é você dar ênfase, ou seja, você prestar atenção em cada nota que você toca. Ou seja, cada nota que você toca, tem gente que toca as notas e toca de qualquer jeito. Está tocando dó, mi, fá, só, mas faça de modo que cada nota que você dá, ela seja bem lapidada, ela seja bem cuidada, seja uma nota que a gente diz assim, toque cada nota com paixão, cada nota que você tocar, você tocar ela da melhor maneira possível. Ou seja, com o sentimento, com a articulação correta, isso tudo vai fazer uma enorme diferença na sua interpretação. Às vezes é um crescendo, é um estacato, às vezes é um vibrato, às vezes é uma nota, uma ghost note, né? É uma nota fantasma. Às vezes é uma nota que você nem vai tocar, você dá a entender que passou pela nota, é uma apogiatura, é um efeito, é um missando e tal. Então tudo isso daí, você fazendo bem feito, vai criar essa interpretação, porque às vezes as pessoas tocam, pegam o solo transcrito, né? Do Charlie Park, toca as mesmas notas, mas não soa igual. Por que não soa igual? Porque você não tocou as mesmas notas com a mesma paixão que o Charlie Park tocou, com a mesma articulação, você não tocou as notas com a mesma desenvoltura, com a mesma performance, você não tocou as notas da maneira correta que era para ser tocada. Então, quanto mais você desenvolver o seu ouvido, você prestar atenção como cada mestre, toca a nota, né? Às vezes você diz, aquela nota é um si, mas como é que ele toca aquele si, certo? Como é que ele começa aquele si? Veja a intensidade, veja o colorido, quando você começar a ouvir tudo isso, além do si, aí então você vai estar descobrindo o segredo da sonoridade, o segredo de tocar, porque as pessoas prestam atenção só na partitura. Isso daí eu aprendi com um grande mestre. Eu estava tocando a partitura e ele disse, Lucas, você tocou a partitura, vamos fazer música agora? E eu fiz, ah, fazer música? Eu não acabei de tocar? Não, você só tocou as notas da partitura, agora faça a música com essas notas. Ou seja, Beethoven dizia isso, uma música sem emoção não vale nenhum papel que está escrito. Ou seja, ler as notas, isso é obrigação, tocar certo é obrigação. Agora, fazer música vai muito além. É como você tem o sanduíche, né? A ilustração, eu digo para os meus alunos, as notas é o pão do sanduíche, mas o que vai dar gosto ao sanduíche, a música, é o recheio, é o que está dentro do sanduíche. Você vai comer o pão sem nada, que não é um sanduíche, não é verdade? Então, o que é esse recheio? Vai ser a articulação que você faz de a nota, um crescendo, um decrescendo, um vibrato que você faz, é uma cogiatura, é um glissando, enfim, são os diferentes ornamentos que você faz, é como você inicia a nota, se você ataca, se a nota surge, como a intensidade do seu som que você dá naquela nota, a nota é ríspida, a nota é doce, a nota, ela é suave, como é que você faz? Então, esse conjunto, que você não vai pegar em um livro, que você também não vai pegar em um vídeo como esse, você vai ter que ouvir, fazer, tocar, ouvir, tocar, ouvir, tocar, o tempo vai lhe amadurecendo, a forma como você vai interpretar. Se você colocar isso na sua mente, isso que eu estou te dizendo, isso vai ser um dos maiores, que o pai só diz, qual o pulo do gato? Esse é um dos maiores pulos do gato, é você ouvir o que a maioria das pessoas já ouvem, porque às vezes a pessoa está tocando uma música, aí diz, qual é a música do saxofondista tal, do Kennedy, aí a pessoa está ligada, aí ele toca, si dos chenino mi, mas si dos chenino mi, está certo, é a nota que ele está tocando, mas como? Agora vem o recheio, como é o vibrato que ele faz? Como é a intensidade? Como ele sopra? Como é a interpretação? Se você prestar atenção nisso, você vai dizer, rapaz, que sopro, como é a pegada do baixista? Como é a pegada do violonista? A palhetada? Todos, é isso daí que você vai dizer, rapaz, que sentimento ele tocando, a nota, você toca a nota com cuidado, cada nota que você toca, você toca apaixonado pela nota, se apaixone por cada nota, não toque as melodias de qualquer jeito, tem gente que toca, parece que, às vezes eu digo para o aluno, você está tocando as notas sem cuidado nenhum com as notas, você tem que amar cada nota, cuidar de cada nota, você fazer uma interpretação, por exemplo, eu vou fazendo um sentimento dentro de cada nota e vou criando um desenho dessa melodia, onde cada nota eu vou pintando a nota, então, geralmente o iniciante vai tocar mais brusco, ele vai tocar a nota seca, tá, 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 e depois você vai percebendo o sentimento da nota, às vezes não é a velocidade, mas é como você toca cada nota, se você cuidar de como você começa, como você toca, articula cada nota, isso é o recheio, e é isso que vai te fazer diferente, que vai lhe dar uma identidade, tá certo, daquilo quando você vai tocar, quando você observar o músico, a partir de agora, se você não observava, eu acredito que você observa, não preste só da partitura, nas notas, mas como essas notas são tocadas, que é isso, é fazer música, isso daí é fazer música, é você pegar aquelas notas, e transformar em algo, né, belo, agora vem a arte, fazer a música, no, tocar as notas, é só a sua obrigação, agora, como você vai tocar, isso daí é a sua arte, agora sim, você está dando o seu toque pessoal, você vai escolher a gigante do seu improviso, mas como é que você vai tocar elas, entendeu, então, se você colocar isso, se você guardar esse conselho, esse é um dos maiores conselhos, que eu posso lhe dar, e que, eu já estou passando aqui, nesse curso para você, que eu passo para os meus alunos, né, eu digo, preste atenção, dá essa nota com carinho, com amor, com paixão, que a nota vai, você não vai precisar da velocidade, se você dá um vibrato, se você tocar a nota com delicadeza, todo mundo vai prestar atenção nisso, nessa sonoridade, vai dizer, olha que coisa bonita, que coisa bela, enquanto você está tocando mil notas, sem amor nenhum, sem paixão nenhuma, só velocidade, às vezes eu ouço, e parece uma máquina, cadê, cadê a, a arte agora, então, é, a aula já está ficando, bem longa, com muita coisa subjetiva, mas eu acredito que, isso tudo, vai te ajudar, isso tudo, é, vai fazer com que você, pense de outra forma, quando você for tocar, improvisar, e fazer a sua música, porque a música vai, vai tocar na alma das pessoas, a sua música vai, você vai tocar para emocionar, enfim, é, para que as pessoas apreciem, e então, transcenda, ultrapasse o limite da partitura, tá certo? Isso é o que eu esqueci desse grande mestre, como me ensinou isso, a música vai além daquela folha, além daquelas notas, quando você começar a entender isso, você vai ver como as pessoas, também vão reconhecê-la, às vezes não sabem, o que significa, mas aí vão reconhecer, rapaz, que a sua música me topou, entendeu? A sua música me trouxe algo bom, então, você vai começar a ver, e aí, como é que eu aprendo isso? Escuta os grandes mestres, não, é apenas, ah, é dó, é sol, é fá, mas, escute além das notas, se você for além das notas, com certeza você vai, as notas, é como eu digo, é só a ponta do iceberg, o segredo está embaixo, está embaixo, no grande montante do iceberg, que ninguém está vendo, então, é o que eu digo muitas vezes, quando você ouvir, o que ninguém, que a maioria não ouve, é porque você está se tornando um grande músico, ok? Então, nessa aula é isso, se você quiser estudar comigo, está aí o meu contato, aulas pelo Skype, aulas à distância, se você quiser assinar o Clube do Músico, também está aí o nosso site, o nosso contato, para que você possa estar estudando todas as matérias, teóricas, sax, flauta, enfim, viola, teclado, e se você quiser também, aquilo que eu falei no início do vídeo, está aí, só relembrando para você, o nosso canal lá, Palavras de Graça, que estamos começando aí, esse projeto, é algo que eu quero realmente estar abençoando aí a vida, a sua vida, e a vida dos seus amigos, dos seus familiares, dá uma olhada lá, quando puder, está sempre visitando, acho que os conteúdos vão te ajudar também, na caminhada, como um ser humano, vai te fazer alguém melhor, é isso que eu, é nisso que eu tenho trabalhado, está certo? E, enfim, vai ser algo bem legal, está bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vai mandando para a gente, para a gente poder ir produzindo, vou continuar produzindo aqui as aulas, o ritmo, vai ficar bem curto, por causa desse outro projeto, mais, não se preocupe, que eu vou estar, dando continuidade aqui, no nosso curso de improvisação, passo a passo, te ajudando aí, nessa caminhada, ok? Então, desejo sucesso, Deus te abençoe, e até a próxima!